O que? Aham Não, eu ia dar metade pra você É, porque aí, aí se eu conseguisse o dinheiro, porque, porque, na sua conta Aí, se eu conseguisse o dinheiro, eu que fazia o esforço Aí, divido a metade da grana É a metade da grana Sei lá, se ele nasce E se tivesse a parte do seu jogo favorito Ei, papai Ei, papai Ei, papai O esforço tá devido, né? Porque eu sou doido, né? Porque até quando ele não lançou, ele disse que vai lançar e não lança, né? Imagina Lançar depois de 10 anos Aí é pior que Red Dead Aí fica pior Red Dead Tá, 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 tá É... Deve deixar com os dois Quando? Ah, é verdade Tem até Gameplay Só que Gameplay, assim, ó Play Frog Eu acho que vai esperar pra ser lançado por esses dois Eu acho que vai ser ele Acho A gente vai olhar Você não vai saber se é coisa real ou é de jogo, sabia? Por quê? Porque os gráficos estão ficando muito bons Não vai ser que eu não entendi Como é que eu não peguei aquilo? Meu Deus, esse cara é muito resistente Mapa 13, mortes 14 Olha isso, Davi Um delay E a pizza só tá muito boa E o... e o... opa, e a Coca? Eu tinha pedido, o garoto não veio Não veio não Ah, rapaz, eu ganhei o paro, eu ganhei A pizza e o garoto não vai dar de um milho Eles estão devendo dinheiro pra você, né? Mano O cara tá de saco, eu acho Ai, caramba, eu já resisti Tá, pássaro Eu queria ter aquela roupa, né? Olha aqui, olha aqui Olha o Felipe com a roupa que eu já tenho Olha Sei lá, que roupa do que... Que roupa é essa que eu já tenho? Assistente no assassino Nossa, que mitada Que foi essa, doidão? Ei, papo, eu tava com 5 de vida Eu só dei um headshot no cara e o cara morreu 5 de vida Ah, eu acho que 22 é só a pizza Mas eu tinha pedido um guaraná Eu botei uma pizza grande De calabresa Um guaraná de um litro É uma parte da 27, é mesmo Eles estão devendo pra você, né? Não, porque o valor que eu paguei era só o da pizza mesmo A pizza descobre 22 na pizza Eu lembro quando, às vezes, quando eu peço Deixa eu ver bem aqui, só pra tirar Da outra vez que eu pedi, ó O quê? Eu pedi Ó, da outra vez eu pedi, ó Pizza grande, calabresa e guaraná de um litro Deu 27 Guaraná de 5 reais Que eles fomem Hum 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 Quero mais pôr do ar Não, cara, não Você veio me matar Nossa Nossa Ajuda Ajuda Para ver Ajuda Agora Ajuda Para ver Ajuda Ajuda O Mano, eu não acertou. Mano, eu matei o cara com um de vidro. Mano, eu não acertou. Mano, eu não acertou. Mano, eu não acertou. Mano, eu não acertou. Mano, eu não acertou.